Oi, oi! Meu nome é Marcos Diniz, com o Isaia no final, e no vídeo passado, que por incrível que pareça, não faz tanto tempo que saiu, que milagre! Eu falei sobre um pouco do pós-modernismo dentro da cenografia e das artes, falei no geral, né? Dei um contexto dele no Brasil, e aí agora eu vou dar um contexto dele no mundo e de uma forma geral de como que esse pós-modernismo se deu, não no restante do mundo, mas como no mundo todo, né? Pois várias das características foram se repetindo em lugares diferentes no mundo todo, né? Bem, e aí, logo com o fim do modernismo, se deram meio que uma divisão entre duas formas do pós-modernismo aparecer, né? E tanto com artistas em diversas áreas, né? Tanto cenógrafa, quanto cinema, música, escrita. E aí, uma delas é dentro da linguagem experimental, né? Que vou falar um pouquinho mais pra frente, mas já citei um pouco no vídeo passado. E aí, nesse experimental, ainda coloco, junto com ele, o naturalismo, né? Algo meio regional, cultural, porque eles meio que estão colados entre si. Não dá pra diferenciar tanto, porque o experimentalismo, ele tenta capturar exatamente essa essência do que é regional, cultural, sem ficar se misturando muito com... Não digo se misturando, mas ele sempre tenta ser bem mais específico com o público que tá assistindo aquilo, né? Tanto em questão de críticas, temas que são abordados, a forma que aquilo é contado. Ele restringe um pouco o público pra poder expandir a forma que ela é contada. E a outra vertente, né, do pós-modernismo dentro da cenografia, do teatro, acho que no mundo, que eu posso dizer é a do quem pode pagar mais. Porque bem nessa época, no final da década de 50, começam a crescer grandes mercados regionais, né? Principalmente encabeçado pelos Estados Unidos, né? Com o crescimento vertiginoso em tipos de produções e o valor de produção aumentando cada vez mais. Nada comparado com o que tem hoje em dia, mas são produções altas. E aí ele, né, encabeçando isso, se tornando meio que uma potência cultural mesmo, que a gente vê hoje meio que bem fixado no mundo inteiro. Mas aí eu faço essa pergunta meio que em tom de crítica mesmo. Que tipo de cultura? Quando você tem o que... Quem paga mais? Qual é a cultura que é feita, né? A cultura de quem? Pra quem, né? Ou inspirada até na cultura de quem? E a resposta é bem simples. Tão simples quanto a pergunta. Com a cultura do dinheiro, de... O que der lucro é o que vai ser investido. O que tiver mais chances de der algum tipo de retorno é onde eles vão colocar mais dinheiro. Tá aí a prova, né? O próprio dos Estados Unidos na quantidade de cópias de história. E a plágios, né? Porque a gente hoje, com a internet, a gente consegue ter acesso... Hoje com a internet é foda, né? A internet está há 30 anos, eu estou aqui falando... Hoje a internet... Me senti com 80 anos agora. A gente consegue ter acesso a coisas que foram feitas no mundo inteiro. E a gente consegue ver semelhanças em diversos trabalhos que são antigos de alguns países, sei lá. Asiáticos, por exemplo, em produções dos anos 90, 80, dos Estados Unidos. E... E é meio que de se esperar, né? Que isso aconteça. Porque essas pessoas que estão produzindo, elas conseguem ter acesso a esse tipo de coisa, né? Nós que não temos um acesso tão... Como que eu posso dizer? A gente não consegue fazer uma pesquisa de campo ampla para poder falar de um filme, né? Eles, para fazer um filme, conseguem ter pesquisas de campo. Vão para vários lugares do mundo, veem o que está acontecendo para tentar levar para lá e fazerem a sua própria versão. Uma cópia, uma adaptação de algum projeto que já existe. Então, isso não só no cinema, mas com projetos culturais, né? Tipo, filmes, objetos intelectuais, comida, literatura, tudo. Tudo pode ser copiado ou ser um sentido de inspiração para a criação de um outro projeto. E, querendo ou não, a gente tem aí, basicamente, o molde do que é a Hollywood e a Broadway em si, né? De personagens e histórias do continente africano, árabes, asiáticos. Isso não da língua só, mas da cultura, né? No geral, porque isso engloba muito mais do que um único país. Ou qualquer outro lugar do mundo que tenha suas histórias contadas pelos estadunidenses em suas próprias versões e até com realidades deturpadas, né? Onde eles conseguem mudar a realidade de vários lugares. Isso não digo mudar a realidade do lugar, mas mudar a visão daquele lugar de acordo com o que eles querem contar na história. E eu não acredito que seja, tenha sido pelo menos com o intuito de propósito, de propagar as ideias deles para o mundo. Por mais que eles fossem um exportador de produções culturais, exportadores de cinema, de teatro, mas acontece que eles têm a ideia e eles fazem aquilo pensando no público deles, né? Eles têm a pesquisa de mercado do que eles sabem que eles vão querer consumir. Só que acontece que são exportadores, né? Tipo, pode não ter sido feito para esse público específico de outro país, mas ele exporta para aquele país. Então, ele não está preocupado em contar uma história para ele. Ele quer contar a história para o próprio país, que é onde ele sabe onde ele vai ter o lucro. E aí, como um adicional, ele exporta para o outro. A opinião dele sobre o que aquilo está sendo feito não importa. Tanto que a gente vê, depois de tantos anos, de muitas críticas, muitos filmes, né? Tipo, sendo mudados. A história de muitos lugares sendo contados da própria versão deles, né? Porque, né? Do jeito deles, bem inteligente de ser. Agora, em algumas produções, de alguns anos para cá, tem tido uma preocupação um pouco maior com representatividade, ou tomar cuidado como alguns assuntos vão ser abordados, ou até do jeito de contar algumas histórias. E, assim, quando eu digo algumas produções, são algumas produções mesmo, porque a gente sabe que, sei lá, por ano são lançados, sei lá, 1.500 filmes em Hollywood. Acredito que dessa porcentagem, é 50. E isso, numa conta bem alta, a gente pode falar que chega a um patamar de ser distribuído ou discutido para fora dos Estados Unidos. E aí, desses 50, a gente tira alguns que têm uma tentativa de representatividade, algum tipo de preocupação de como contar aquela história. Claro, quando ela envolve outras culturas, né? E aí, cada lugar, né? Como isso daí escorre para o mundo, né? Cada lugar ou cada pessoa que se sentiu ofendida, ou pode falar sobre aquele assunto com um pouco mais afinco, vai poder não ressignificar, mas tomar aquilo que lhe foi roubado, né? Recontar a história do jeito que acham certo, mas, às vezes, o estrago já está feito, né? Mas aí a gente começa a entrar em outras discussões, que eu acho que não cabe aqui. Eu não pretendo falar sobre esse assunto. Eu acho que tem pessoas e canais que podem falar de uma forma muito melhor que eu, e aqui eu quero focar, né, nas produções teatrais. E nas produções teatrais, aqui começam a surgir sinógrafos, artistas, não só pensando no produto, né, no texto teatral, mas sim no texto e no espaço diferente do que o convencional, o que a gente está acostumado, que é o palco italiano e os seus derivados. E começam a usar os espaços, que é mais fácil a gente falar, como sendo não convencionais, ou reformulando aquele que já é usado, né? Tentando usar, tentando criar e utilizar de espaços, né, onde o humano e o teatro, tanto nas histórias, como as locações acontecem e sejam muito mais próximos entre si, né? Não tem esse distanciamento de palco, teatro, público, como, por exemplo, teatros com interações públicas com a peça, ou teatros até com apresentações propositalmente em lugares públicos, né? Que isso daí é diferente de teatro itinerante, onde a ideia do teatro itinerante é que ele pudesse ir para vários lugares diferentes. A ideia de utilizar um espaço público para alguma apresentação, nesse caso experimental, é exatamente utilizar do espaço como cenário e da interação das pessoas que estão próximas ou não, né? E aí a gente pode ter peças sendo apresentadas no meio de cidades, praças, galpões, igrejas abandonadas, fábricas abandonadas, né? E assim em diante a gente pode colocar aqui qualquer lugar abandonado ou não, né? E quanto mais distante da formatação convencional que a gente tem como teatro, que foi imposto durante centenas de anos, melhor. Porque isso traz uma nova forma de você discutir o teatro. Nesse meio tempo e principalmente dentro desse pós aí, começam a explorar o que pode ser mutável no teatro, né? O objeto de cena, que é algo que eu já falei em diversos vídeos aqui, principalmente sobre iluminação, né? Que tem vários vídeos discutindo sobre luz no teatro. E ele também pode ser um personagem, né? Não só a luz, mas como um estudo mais poético dos espaços que a gente tá tendo, a Kombi passa a ter uma amplitude muito maior, né? Principalmente nas mãos de Adolfo Apia e os contemporâneos dele, tanto estudiosos quanto cenógrafos desse período, que eles tentam desconstruir o máximo possível o que a gente conhece como cenografia, mas não só na cenografia, o que a gente conhece como personagem, como objeto de cena, pra tentar fomentar uma discussão muito mais ambígua dentro do que é uma produção teatral, né? E o que ela pode chegar no seu extremo de mensagem, o quanto de coisas que você consegue passar junto, não só lendo um texto, mas dentro de outras formatações de personagens e de representações. Surge aí uma nova forma de estudar cenário, cores, objeto de cena, luz, espaço, pessoas. Daqui pra frente, desse período pra frente, a gente começa a ter uma visão muito diferente do que é o teatro, né? Não só do teatro em si, como estou saindo pra ver uma peça teatral, mas como o teatro dentro de um todo, né? Eu não vejo mais o teatro como só um dia que eu estou saindo para ver uma peça teatral. Ela consegue atingir outros lugares que faz com que eu possa não sair pra ver uma peça teatral, mas a discussão dela continua perpetuando em outros lugares. E não só pro teatro, né? Pra qualquer outro tipo de arte que vem se desenvolvendo ali naquele período. Claro, né? Dentro de arte e cenografia, dando uma margem muito grande pra novas criações e o desenvolvimento tecnológico em todas as áreas. Ao ponto da gente ter hoje produções que são capazes de ficar, durante décadas, liberando na cabeça das pessoas, tanto pro lado positivo quanto pro negativo, né? Porque a gente sabe que o negócio ali, olha, nem tudo afloresce. A gente sabe que com muito desenvolvimento tecnológico, às vezes, vem algumas coisas meio ruins ou, às vezes, umas coisas muito boas. E não no sentido da criação, mas o que é feito com essa criação, né? E é isso. Acho que aqui a gente encerra esse ponto de pós-modernismo. Pode ser que eu tente falar um pouco do pós-modernismo, mas... Eu não quero entrar muito nos movimentos, porque... Eu acredito que os movimentos começam a ser muito... Muito separados entre si e vai ficar muito mais um vídeo de... Ah, esse movimento faz isso, 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 isso. Isso daí você lê no Wikipedia. Eu acredito que eu consiga trazer de outras formas a discussão pra algum ou outro movimento. Mas aí fica aberto pra vocês poderem conversar aqui o que vocês quiserem sobre esse mesmo movimento em outras áreas, né? A gente, no ano anterior, eu falei um pouco mais do Brasil. A gente sabe dos movimentos que surgiram no Brasil nesse período. Mas no mundo inteiro também surgiram diversos outros movimentos que eu acredito que vale a pena conversar sobre. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E tchau, tchau. Até mais.